Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história hoje no rock. Acontecimentos do dia 6 de abril Em 1935 nasce Peter Grant da banda Led Zeppelin Em 1941 nasce Hank Marvin da banda The Shadows Em 1944 nasce John Stacks do The Pretty Things Também em 1944 nasce Michelle Gillian do Mamas and the Papas Em 1952 nasce Uro Dirk Schneider da UDO Em 1953 nasce Christopher Frank da Tangerine Dream Em 1968 Sid Barrett deixa oficialmente o Pink Floyd Em 1969 Peep Quaife deixa The Kinks Em 1971 é fundada a Rolling Stone Records E em 2005 Ozzy acha que sua mansão é assombrada É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo E assina o canal para ver o que acontecerá Digo, o que aconteceu amanhã Não, 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 espera, espera Assina o canal para ver o vídeo de amanhã Até!